FUTCHAMPIONS 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 É melhor Sério 89 de remate Para o extremo direito Ou o médio direito Vocês podem trocar isso Posicionamento atacante 99 O homem sabe atacar Como ninguém neste FIFA Para já deve ser das melhores cartas Que há aí Nem sei quanto é que está a valer Vamos ver aqui Pois claramente 500 mil coins 500 mil coins Está a valer este Salah Eu não sei amigos Mas esta carta é muito forte Depois temos aqui mais uma carta da Liga Noz Esta é para mim A melhor carta à defesa esquerda do jogo Não há hipótese Alex Telles 88 de velocidade É bom Não é nada mal 86 de acederação 89 de sprint Quase que chega ali aos 90 Portanto também não está nada mal Tem ali cruzamentos 94 Livros 87 Para quem sabe marcar livros é ideal Eu não sei Portanto não será para isso que é de utilizar Depois temos ali resistência 96 É uma carta que faz os jogos completos Vocês não precisam de trocar 85 de intercessões É muito forte Portanto esta carta da Alex Telles É muito forte E está a sair por volta das 50 mil coins Não é nada mal Mesmo assim 50, 65 60 60 mil coins Sai esta carta do Alex Telles Que é muito forte Temos esta do Ramsey Também é boa Apesar de ter ali 70 de velocidade Mas reparem Alta, alta Eu não usava esta carta Como eu disse no último vídeo É importante os defesas cheirem em média alta Por exemplo Hummels Alta-média Eu não usava este Hummels É uma coisa que eu agora vou mesmo adotar Aqui AQ média-média Por acaso pensei que fosse média-alta Já não me lembrava desta carta do AQ Mas esta carta é muito boa Sério E pronto Posto isto está tudo Acho que não há aqui nada mais Que a gente possa ver de interessante Temos esta carta do Lautaro Martinez Que é meu jogador no modo carreira Como vocês podem ver é muito Muito top esta carta do Lautaro Martinez Temos aqui o português O Lopes Temos o Aureliana Que também é uma carta bastante equilibrada Tem muitos 80 Não é nada mal Tem 4 estrelas de skill move Alta, média, promédio e direita É muito bom também E penso que Acho que está tudo Esta carta do Higuain Também está muito forte 91 de remate Esta do Batshuay Tem once to watch Foi assim que se estreou Marcou Portanto também é muito forte Este Batshuay Reparem bem Finalização 92 Posicionamento atacante 92 Potência de remate 92 Olha não está nada mal 85 mil coins E vocês arrejam este Batshuay Que é muito forte Talvez se tiverem obviamente Uma equipa da bunda de liga Será mais fácil para vocês Depois temos o Laphonte E acho que está tudo Tudo pronto Vamos agora ver então as alterações Na minha equipa Esta semana não joguei squad battles Fiz apenas o desafio do... Eu já nem me lembro qual era o desafio Nem está aqui Não interessa Não fiz mesmo E vamos ver aqui o que é que eu quero para o meu plantel Ok? Aquisições Malta Voltei aqui com Mustafi e Koscielny Como eu disse no último episódio Esta carta do Koscielny Para mim é dos melhores centrais deste jogo Temos aqui o melhor guarda-redes deste jogo Sem dúvida alguma Depois Belharin Será para evoluir Ok? Será para trazer talvez um Walker Dependendo também daquilo que ganharmos Não sei o que é que vamos conseguir adquirir neste ouro 1 Depois coloquei aqui o Ashley Young Mas também tem ali o Ziggler Que não é uma carta também Nada má Ok? E se não conseguimos o suficiente para o Ashley Young Temos sempre ali o Ziggler Que também é uma carta bastante top Esta carta do Kanté surpreendeu-me Eu já tinha experimentado este Kanté No início do FIFA Quando me saiu no squad battles Saiu-me esta carta do Kanté Eu experimentei um jogo Mas na formação que eu tinha não servia Mas com esta formação Meus amigos É muito forte esta carta do Kanté Uma carta que aguenta o jogo interno 94 de resistência Agressividade 90 Corte em pé 89 E carrinho 85 É muito boa Intercessões 91 Basta vocês estarem a carregar no R1 Que ele vai lá buscar a bola sozinha Depois Mantemos aqui o Obiang Fui buscar também este Theo Walcott Once to watch Que eu como vos tinha dito Queria um médio e direito com muito remate E este Walcott faz isso na perfeição Tem 83 de remate Finalização 85 Potência de remate 84 É muito forte Voltei a adquirir aqui o Lingard Que é um jogador que eu gostei bastante De usar no FUT Champions Mantemos aqui também o nosso Sanek Não pode sair Esta carta não pode sair E o nosso Aguer não trocável Posto isto Chegou a hora Vamos voltar atrás E vamos então Aqui aos nossos prémios do FUT Champions Ok? Vamos Bora Já vimos ali as equipas E agora vamos ver o que é que sai aqui neste pack opening Ouro 1 Finalmente conseguimos malta Ouro 1 Muito obrigado a todos pelo vosso fantástico apoio Vocês ajudaram bastante a que isto fosse possível Bora lá ver aqui 2 packs de jogadores raros jumbo E 50 mil coins Já está ali a entrar o dinheiro Já temos 62 mil coins O que é muito bom E agora vamos passar a abrir os nossos packs Bora lá Cá está então 2 packs de jogadores raros jumbo Bora lá Qual é que começamos Vamos começar por este Bora Parou Ok Vai ser este Bora Vamos ver o que é que sai Olha Atenção Mas é uma carta normal mano Espanha Ponta de lança A sério Iago Aspas Muito péssimo Muito péssimo Muito péssimo Muito péssimo Imobile Chesney Rafael Pereira Muito mau Sai muitos jogadores não é? Sai muitos jogadores Com o Man e Mangalá repetidos ok Vamos mandar para a lista Não sei se se fala alguma coisa Muito mau Muito mau Vamos ver se o segundo pack é um bocadinho melhor Muito mauzinho Mas dá para fazermos o SBC do Rui Costa Que eu tenho que fazer obrigatoriamente E já vejo o que é que posso fazer com as outras cartas Em princípio eu vou vendê-las todas Agora Último pack Por favor uma carta decente Ouro 1 tem que dar uma carta decente Ouro 1 não pode ser o mesmo que ouro 2 Não pode malta Vai ser? Será? Bora Vamos abrir Eu até tenho medo Pelo menos são dois blocos não é mau Agora se me sai outra carta de 83 Ai a Forsberg a sério Duas cartas de 83 Muito péssimo Giroud, Rudiger Alguém repetido mais de 83? Há o Bartels Há o Bartels Há o Bartels Há o Bartels Temos aqui o Mora Que eu já o troquei em Form E é muito mau Foi muito mau este pack Ouro 1 dá isto Sério? Ouro 1 dá isto? Vou ter que vender aquelas cartas todas para fazer pelo menos 100 mil coins E já não é mau Já dá para o Young ou para o Ziglar Muito péssimo este pack malta Muito péssimo Ok, vamos mandar isto tudo para a lista de transferências Não, vamos mandar para a equipa Vamos mandar para a equipa E eu vou fazer no instante o próximo desafio do SBC Rui Costa E vou trazer para vocês ainda neste episódio Só para completarmos aqui da melhor maneira Não gostei nada malta Ouro 1 e sai-me aquelas cartas Dois blocos de 83 Péssimo, 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 péssimo Muito mau, muito mau mesmo Ok Vamos então fazer aqui um pequeno corte E eu vou então fazer o plantel do SBC Rui Costa do próximo Vamos ver qual é que é Não era aqui no draft É aqui, vamos ver qual, 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 qual Favoritos Selecionar, já completámos este E agora vamos completar este do Cálcio A Ok, vou fazer esta equipa que está aqui E vou trazer para vocês também o pack que saí que não deve ser nada especial Bora lá Cá estamos nós então malta Vou-vos mostrar o que é que eu vendi para conseguir aquelas 96 mil coins Depois daqueles packs desastrosos que nos saíram Que foram péssimos Mas mesmo assim ainda deu para fazer algumas coins Eu ao todo consegui fazer 115 mil coins Entretanto já fiz o SBC que já vou mostrar para vocês E vou-vos mostrar aqui o que é que vendi Ok, ao longo do Foot Champions Saiu-me nos packs do Squad Battles este Valencia e este Higuaín Até os packs do Squad Battles foram melhores que estes packs de ouro 1 Não sei como Saiu-me este Valencia, este Higuaín Que eu vendi Para depois comprar o Werner que acabei por vender de novo Tiago que acabei por vender de novo Experimentei o Rakitic Não gostei Comprei e vendi outra vez Tolis, cá está o grande Tolis que eu também vendi O Robben Tiago que eu voltei a comprar e vendi de novo Werner a mesma coisa O Kimmich Que eu também cheguei a usar neste último Foot Champions Chamberlain já faz parte da nova equipa E Chamberlain que eu depois contratei para Médicentro Mas entretanto não gostei E fui buscar o Lingard de novo Hoje, o que é que vendemos com estes packs? A partir de 80 para baixo foi tudo de venda rápida Não valia a pena estarem lá Foi tudo de venda rápida e ajudou-me a construir este SBC do Rui Costa Mas estas cartas ainda deram algum dinheirinho 1700, Fekir também Rafael, Giroud, Rudiger Eu estou a mostrar-vos porque vocês podem receber estas cartas também E não saber quanto é que valem Por isso, ficam já a saber E assim podem vendê-las depois logo a seguir Este caro surpreendeu-me 2500 E depois vendi estas cartas de ouro não raro que eu tinha para lá Que também deram algum jeito para fazer algumas Coins Ok? Eu enganei-me e pus logo à venda Mania vai pegar nele de certeza Ok, vamos lá então voltar atrás Ao todo conseguimos fazer ali 96.000 Coins Eu depois vou decidir entretanto se jogo ou não com o Ashley Young Ainda estou a pensar nisso Mas vamos então ver aqui o SBC Rui Costa O segundo plantel do então do Cálcio A Cá está, vamos carregar Parte 2 está feita como vocês podem ver Eu gastei aquilo que vou mostrar agora É melhor mostrar que é para vocês terem certeza Mathie Perin 2200 Florenzi era meu É não trocável eu vou dar Muzaki 2600 Manolas foi o mais caro 5100 Astoria 1300 João Mario 3000 Rossi 2400 Valero 2100 Belotis Não estou em 2800 Exatamente E Immobile foi uma carta que me saiu num pack Vamos aqui então submeter E vamos ver o que pack é que temos direito Não deve ser grande coisa Mas é só mesmo para completarmos esta parte Nos próximos episódios Eu vou tentar trazer já dois SBCs para ver se despachamos isto e finalmente chegamos com o Rui Costa na nossa equipa Já temos dois plantéis feitos O que não é nada mal E ainda temos bastantes coins para fazer o resto Bora lá vamos ver o pack Só abrir por último e ver o que é que sai Pack de ouro prémio jump Portanto eles não nos querem dar nada a isso Cá está Sai o basta Basta Para mim basta destes packs Aqui temos o Abdul Salamã Salam Vamos ver quanto é que ele sai 500 coins Uuuuui Não me sai nada Não me sai nada Ainda por cima ou basta vem com aquele sorriso não sei que Oh meu Deus Saiu alguma coisa a repetir Mais um pack mal Mas pronto este já estava a espera que não fosse assim grande coisa Este triggers Quanto é que vale isto Não vale nada Mesmo assim ainda vale alguma coisa Se calhar 1000 coins não 900 coins Digam ai vocês nos comentários se há alguém que vale alguma coisa O basta né O basta de estar a valer 100.000 coins Mas é Não Olha mesmo assim Vai a 1300 Pronto Não já não perdes tudo Já não perdes tudo E pronto é isto malta Espero que tenham gostado de mais um vídeo Os galera para o clube Ou os duplicados Os duplicados Não fazemos nada com isto Espero que tenham gostado de mais um vídeo E se gostaram deixem o vosso like É muito importante 500 likes é a meta nesta série Para continuarmos rumo à glória Que fica a sair aqui no canal Eu vou ver entretanto se contrata ou não o Ashley Young E vamos ver o que é que conseguimos neste fim de semana Neste FUT Champions Ok? Muito obrigado a todos Espero que tenham gostado Um grande abraço E adiós Tchau 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 Tchau